Chegou Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Nada vai me segurar, nada vai me impedir Eu vou ficar juntinho de ti Nada vai me segurar, nada vai me impedir Eu vou ficar juntinho de ti Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Vai ser tão bom, amor Esperei muito tempo pra esse momento chegar E nos seus olhos eu vejo toda a alegria do mundo Bom é ser feliz e amar E nos seus olhos eu vejo toda a alegria do mundo Bom é ser feliz Bota essa mão pra cima e dança com a gente Vambora! Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê Vou descer, vou descer pra brincar com você Vou descer, vou descer pra fazer um auê E nos seus olhos eu vejo toda a alegria do mundo Bom é ser feliz, vocês querem que eu vá pra aí, galera? Então eu tô descendo Vou descer, vou descer, pra brincar com você Vou descer, vou descer, pra fazer o amor Vou descer, vou descer, pra brincar com você Vou descer, vou descer, pra fazer o amor Vou descer, vou descer, pra brincar com você